Parou aí o futebol? Vocês estão mudando o Ivo? Ainda não? Estamos? Estamos, 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 estamos Vocês mandaram um push? Mandou Bom, a gente trouxe gente já É que eu não consegui entrar Você não conseguiu entrar? Aí ó, já foi Tá no 3G Rodrigo, tá, vai aparecer você Rodrigo, o que você tá fazendo? Tá no 3G dele Não, eu vou roubando o meu Camadorismo Nossa, você tá Agora sim Foi Vocês estão ouvindo a gente aí? Tivemos problemas operacionais Por pura burrice Mas já arrumamos A gente tá aprendendo a mexer Quem é que tá ouvindo a gente? Olá Diego, tudo bom? Colocar a culpa dos estagiários Não é? Bom pessoal, vamos começar se apresentando Eu sou a Fernanda Eu sou a Karina Dá pra ler? A gente botou aqui o nome porque as pessoas estão confundindo Ficam Se não dá pra ler A gente tira E a gente escreveu A gente teve a habilidade de escrever nossos nomes Ao contrário Olha só Ai, que coisa louca Beleza, Giovanna Giovanna tá ouvindo Todo mundo ouvindo? Então olha O intuito aqui já traz dúvidas de vocês Sobre investimentos Sobre finanças Sobre planejamento financeiro Inclusive a gente tem que ter planejamento financeiro De cultura financeira Quem quiser Entrar em contato com a gente Pra baixar o aplicativo de renda fixa Ele é gratuito Ele tá disponível Em todas as plataformas E aí entra lá Fale com especialista É isso mesmo Perfeito, maravilha Por isso que eu parecia Pra te ajudar aí Ao longo de toda a sua vida financeira A gente vê essa parte de dívidas E também os seus planos O que vocês querem fazer Quer comprar uma casa? Quer comprar um carro? Quer fazer a viagem dos sonhos? Tudo isso se encaixa no planejamento financeiro Já bafeto? Vamos começar agora aí As nossas perguntinhas de sempre Das nossas lives Ah, Tami Ela também já mandou uma pergunta Assim Que se o ETF paga dividendo Não, Tami Até onde eu saiba Eu não pago dividendo Eu tenho o BOVA11 Por exemplo E o R$10, por exemplo Não, não paga Não paga É porque é fundo de índice Eles são fundos, né? O que é um ETF? Um ETF é um fundo Que vai reproduzir Um índice do mercado Que nem esse que a FETEI Ele vai reproduzir A performance De algumas ações Que são bem negociadas Aí dentro da bolsa de valores Então vocês vão ganhar aí Pela valorização da cota Vocês não vão receber Dividendo como recebe em ações Ou como recebe em fundo imobiliário Eu vi alguém falando Que o som está falhando O som ainda está falhando? Como é que está? Conta aí pra gente Mandei suas perguntas Ah, Giovana Muito legal essa pergunta Olha, o primeiro investimento Que eu fiz na vida Foi logo que eu entrei aqui no app E foi um fundo de ações Que só me deu prejuízo Foi uma experiência muito traumática Mas, quer dizer Não foi tão legal Mas não me fez desmotivar não Assim, né Não me fez descontinuar Mas foi um fundo de ações Foi bom E essa história é sua? É Caraca Eu estava de acordo com o seu perfil? Nem um pouco Então, é importante isso daí Por que você se sentiu mal? Porque eu não estava de acordo com o seu perfil? Porque eu só perdi Você não ganhou nenhum real Nunca ganhou nenhum real Mas teve uma análise bonitinha? Não Porque, tipo, todo mundo aqui Na época eu tinha comprado Cotas desse fundo Aí eu não comprado, né Tipo, era um fundo mais em conta Não façam isso Não vão pela vibe de amigos aí, não É Aí eu acabei, né Falei, então vou ver qual é E aí? É, iniciante no mundo dos investimentos Você está propensa a fazer muitas coisas aí O importante é tentar Errar o menos possível E acertar o máximo possível Se vocês têm dúvidas Baixem o aplicativo Vão pelo Fólico Especialista A gente tem consultoria No Preço Super Encontro Mais barato do que uma pizza Olha que coisa louca E você não engorda Você adquire o quê? Conhecimento que vai fazer você ganhar dinheiro Mas, Giovana Olha, você perguntou aqui Qual o primeiro investimento Que vocês fizeram na vida Você perguntou O que a gente indica para iniciantes Eu não indico comprar um fundo de ações Para quem está começando Jamais, né A experiência que eu tive Foi bem ruim Tomara que não seja Que sirva de exemplo para vocês Sobre o que não fazer O ideal é que você comece Formando o seu fundo de emergência O seu fundo Para ocasiões inesperadas Ou até para oportunidades inesperadas Então, invista em produtos Que tenham mais liquidez E até que tenham, né Um risco mais moderado Um risco mais baixo A gente tem que ter Tesouro Selic, né Tem o fundo do BTG Tem o CDB CDB de liquidez diária Liquidez diária Para quem não sabe Liquidez diária É a possibilidade Que você tem De resgatar o seu dinheiro Antes da data de vencimento Então, se você Quer montar essa reserva De emergência O seu dinheiro Não pode ficar preso Para ele não ficar preso Aplique em títulos aí Que tem o liquidez diária Então, isso é o que a gente Gente, Giovana Que a gente indica Para a gente estudar muito A gente tem logo Uma conta no corretor Assim, sem medo E começar a popular Começar a conhecer o ambiente E baixar o aplicativo Claro, né Não dá para ler A gente A gente tem um monte De material A gente tem cursos A gente tem e-books Se você quiser Saber desses materiais Manda mensagem Para a gente Por direct Que a gente te manda Todo esse material Todo esse conteúdo Que a gente tem E a gente fala Com menos cursos Para você Então, os fundos Já só esse For o Elasco Black O FIA, né Eles já investem No próprio No próprio fundo Mesmo de ações Ele não vai te pagar Mas ele vai investir Na valorização da cota Então, esses dividendos Que você receberia Se você tivesse as ações Em si Elas são convertidas E vão diretamente Para o valor da cota Então, você tem Essa valorização aí É assim que você ganha Nesses fundos Não vai receber isso Mas é valorizar? A tributação Também é baixa, né Acho que a tributação É fixa a 15% Acredito que sim Em cima dos rendimentos Ah, do fim de ação? É, do fim de ação Sim, 15% Ó A Mayra Underline Filipe Falou qual o melhor investimento No momento Para curto prazo E depois do que você Chama de curto prazo Se for seis meses Você já consegue pegar De repente uma LCI Com uma taxa bem legal As LCI As LCI As do Daicoval Tem umas taxas Bem atrativas As do Inter Também É importante falar também Que o que você Quebra curto prazo Se você perguntar hoje Parecia que Foi combinado Que é A melhor rentabilidade Possível Tipo Quer ganhar dinheiro Quer dobrar o capital Ali no curto prazo Mas não quer correr risco Isso não existe Isso aí não existe O que acontece Se o prazo é mais longo Você tem a possibilidade De ter uma rentabilidade legal Na renda fixa E é seguro Não tem como ter tudo Nessa vida Principalmente investimento Não tem como ter segurança Uma rentabilidade alta E no curto prazo Isso não existe Existe o que? Relacionamento de retorno Então na renda variável Você tem aí Uma rentabilidade Mais expressiva Do que na renda fixa Mas os riscos mudam Os investimentos mudam É sempre legal Ter um conhecimento bacana Antes de começar A investir em renda variável É E nas perguntas Que a gente colocou Na caixinha de perguntas Que a gente colocou Nos stories Perguntaram pra gente Sobre o Banco Máxima Se vale a pena Porque o Banco Máxima Tá com um CDB Eu acho Com uma taxa bem atrativa E se vale a pena Investir O Banco Máxima 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 Tá travando o áudio Tá travando? Então a gente não sei o que fazer Não sei se a internet Estão assistindo o futebol lá? Deixa o Rô ver aqui pra gente Só um minutinho Já voltamos E voltamos Vamos ver se melhorou Melhorou? Como é que tá? Tá muito ruim? Ele entrou em pausa Está assim Está o que? Tá melhor ou tá travando? Eu não sei, gente Vocês precisam falar Ah, tem o delay, né? Eu tô aqui Fala, gente Fala Mas tem o delay Tem o delay Desculpem Melhorou, melhorou Está ainda Melhorou Melhorou Mais ou menos Ô, Rodrigo Dá um pulinho lá Ver se estão baixando alguma coisa Assistindo um futebolzinho Bacana Pronto Vamos tentar voltar aqui Ó, perguntaram de cripto Ah, a gente falou que a gente faz as perguntas Perguntaram do Banco Máxima Eu sempre indico vocês verem Entrarem lá no site do Banco Data Que é BancoData.com.br E ver sobre a instituição financeira Antes de investir Né, Cá? Tem a informação Pode ajudar muito vocês Tem a informação Mas o que que acontece Né? Se vocês forem aí Atrás de informações E se assustarem Com alguma coisa Né? Falar assim Ah, quer saber? Eu não vou investir Né? É sempre bom investir Numa instituição saudável Mas Né? No pior dos casos Vocês são assegurados O UFGC O UFGC é o fundo Ganhante de crédito Que o banco permite Esse CDB aí Você vai ser remunerado Em até 250 mil reais Por CPF E instituição Financeira Então tem isso daí O que que pode acontecer? Os bancos que são menores Ou os bancos que estão Apresentando ali Algum prejuízo Eles costumam Ofertar taxas Mais ativas Do que bancos Maiores E bancos que estão Mais saudáveis Né? Isso é justamente Para cobrir Essa concorrência Que eles têm Uns com os outros E captar Mais recursos Pois é A gente tem que fazer Alguma coisa Se movimentar De alguma forma Para atrair clientes Então eles colocam Com as taxinhas Mais altas Eles perguntaram Também sobre A análise fundamentalista Se é o melhor jeito Para você escolher As suas ações Cara Ó Análise fundamentalista É uma coisa Que se vocês Nunca ouviram falar Tá na hora De começar A pesquisar Por quê? A análise fundamentalista Como o nome já diz Ela vai ver O fundamento Da empresa Do setor Vai ver Praticamente É um diagnóstico Um relatório Da saúde da empresa Então através Dessa análise Vocês começam a ver Se o preço Da ação Tá caro Ou se o preço Da ação Tá barato Como que faz isso Vocês podem pegar O lucro líquido Que a empresa Teve ali no período E dividir Pelo número De ações Número de ações O que? Dividir pelo número De ações Isso Aí vocês conseguem ver É o preço Vai sair um precinho Aí vocês vão lá Onde? Lá na bolsa de valores Lá na sua corretora No seu home broker E ver qual que é o preço Se o preço Tá acima Do que o que deu No cálculo Significa que é uma ação Que tá cara Se o preço Tá baixo Significa que é uma ação Que tá barata E qual que é a tendência? A tendência é que ao longo do tempo Esses preços Se equiparem Então se vocês acharem Uma ação aí Barata De uma empresa Que tá legal Tipo Esse já é um dos indicadores Que podem falar Que podem falar pra vocês Comprarem essa ação Dentre vários outros É sempre importante Também analisar O setor A economia do país Várias outras coisas Que vocês aprendem Através da análise Fundamentalista Que parece Mas não é Um bicho De sete cabeças Tudo que um esforço Tem um básico Não faz pela gente Então O Lázaro Quirito Ele perguntou Criptomoedas Vale a pena investir Assim Eu não tenho experiência Com cripto Tem gente aqui Tá no escritório Que investe em cripto É um investimento Altamente arriscado Então É que é volátil É muito volátil Criptomoedas A volatilidade Do preço De uma Criptomoedas É muito alta A gente tem uma pessoa Aqui que investiu Eu não vou falar Quem é Que perdeu Perdeu tudo Tem que estar preparado Mas dependendo Se eu não me engano O preço dela Tava subindo Aí Tava subindo O preço da criptomoeda Mas é aquilo Rentabilidade Passada Garantia de rentabilidade Futura Vocês estão careca De ouvir isso Dez Se não convida Existe uma primeira vez Para tudo E essa foi a sua O que acontece Se vocês querem entrar Numa onda dessa De criptomoeda Entrem Ok Mas com dinheiro Que não vai fazer falta Não coloquem o dinheiro De pagar a faculdade No final do mês O dinheiro de comprar comida Para sei lá o que Escola do filho Escola do filho Não façam isso Peguem o dinheiro Que está Durante um tempo Não vai estar sobrando Ali Mas que É que está sobrando mesmo Durante um tempo Você não vai usar E que se você perder Você vai ficar frustrado Assim Consigo mesmo Então fica essa dica aí Ó o Marinho Insta Falou Tirei minha aplicação Do original E mandei tudo Na Nuconta Para decidir O que eu vou fazer Depois da consultoria E o R Leão 3 Falou E a Caroline Dias Falou Vocês fazem consultoria Caraca gente Que coisa louca A gente faz consultoria sim Então vamos falar Da consultoria Vale a pena agora Nesse momento Vamos começar A falar aí Da consultoria Como é que funciona É uma coisa Super dinâmica Super prática E simples Se vocês são Totalmente inexperientes Aí no mercado financeiro Ou já tem Uma experiência Vocês podem fazer Essa consultoria Como é que ela funciona Para quem é em São Paulo O escritório Fica em São Paulo Então vocês podem sim Vem aqui presencialmente Até jogar videogame Com a gente Tomar café A gente tem refrigerante A gente tem energético Tem chá verde que acabou É O chá verde que acabou Mas a gente pode comprar Se vocês forem adeptos Do chá verde aí Acabou o chá verde E como é que funciona Cada sessão Dura 30 minutos E custa aí R$29,90 E nessa sessão Vocês podem aprender Mesmo Um foco de aprender A investir Como comparar Qual título escolher Renda fixa Renda variável Título Ações Derivativos Como é que eu faço isso É como se fosse Um curso dentro Cai o meu papel É um curso dentro De uma consultoria E eu acredito Que é difícil De encontrar isso No mercado Por isso que a gente Faz assim Porque é uma coisa Diferente É uma coisa mais leve Mais descontraída Vocês vão encontrar Pessoas como vocês Que só estão Estudando um pouquinho mais Conhecimento É sempre bom ser passado E o custo-benefício Está imperdível Mas e para quem Não está em São Paulo Para quem não está em São Paulo Importante A maioria das consultorias Que a gente faz Por incrível que pareça Não é do povo Aqui de São Paulo É do povo lá de Brasília É do povo de Minas Gerais É do povo do Espírito Santo O negócio vai longe É o Brasil todo Mas não pegamos gente do Acre Então se você é do Acre Quem sabe a gente Tem uma promoção aí para você Se você é do Acre E para entrar em contato Com a gente Abaixa o aplicativo Ele é gratuito Ele está disponível Em todas as plataformas E vai lá No fale com especialista Aí você vai mandar mensagem Para a gente Vai falar Quero fazer consultoria E aí acabou É isso E aí A gente manda um boletim Vocês podem pensar assim Prefiro um boletim Ou menos um boleto Para pagar na vida Vocês podem fazer diretamente A transferência bancária É totalmente tranquilo Tamo junto Brasília É isso aí Tamo junto Brasília A gente mora em São Paulo Não É que ele falou Tamo junto Brasília Queria Compartilhar o sentimento Enfim A Tami falou Sou isenta de ex Se a gente é fixa Vou ser obrigada Ano que vem é declarar Sim Toda vez que você faz Alguma transação No mercado financeiro Você tem que Prestar as suas contas Para o leão O leão tem que ser informado Do que você faz Não vai te perder Se você não prestar as suas contas Eu não vai te perder O que acontece Os investimentos Que foram feitos A partir do primeiro dia Desse ano Eles só serão Necessariamente Cobrados de você Exigidos Que você os declare No ano que vem Mas é importante Que vocês passam Essa declaração Fiquem sempre bonitinhos E não pisem na bola Com essa parte De declaração do IR Beleza? E para quem é Da renda variável Façam a DARF Bonitinha Se vocês tiveram prejuízo Não precisa fazer a DARF Mas se vocês tiveram lucro Vocês precisam fazer a DARF Se vocês querem saber Mais sobre a DARF Comentem aí Nos comentários Comentem nos comentários Mas gente Uma coisa é pagar Imposto de renda No resgate Outra coisa é declarar Os investimentos No imposto de renda anual Tem que declarar Mas isso não quer dizer Que você vai pagar O imposto de renda Por aquela aplicação Isso é importante Isso é importante São coisas diferentes Isso é muito importante Até porque tem Os investimentos Que são isentos De imposto de renda Quais são esses? LCI LCA CRACRI Algumas debêntures Que são incentivadas Que são direcionadas Para a infraestrutura E na renda variável Fundo imobiliário Como que eu identifico isso? Porque eu não vou conseguir Declarar Setor imobiliário E setor do agronegócio Você não vai pagar Ali o imposto de renda Mas você precisa declarar Que tem aquele investimento Mas você não precisa Pagar o imposto de renda E uma curiosidade A poupança Por exemplo Ela isenta de IR Porque a finalidade Dos recursos obtidos Investidos na poupança É para o setor imobiliário É isso aí Imobiliário e agronegócio O matemática.william.mourão Perguntou Vocês poderiam por favor Falar sobre investimentos Em previdência Para driblar o leão Se compensa ou não? Porque investimentos Quando você faz uma previdência Complementar PGBL Você tem uma redução No seu imposto de renda De até 12% Mas tem que fazer conta Não tem como dizer assim De imediato Porque pode ser vantajoso Se você pega esse dinheiro E reinveste Não se você usa Nesse desconto Mas é preciso fazer conta Quer falar chefe? PGBL? PGBL? Quer falar? Fala que gente Que é vantajoso PGBL Especialista em PGBL PGBL é vantajoso Não, calma aí Calma aí Vocês querem conhecer O nosso CEO Quem é o precursor De tudo que vivemos hoje É esse cara aqui Fala no PGBL aí Desvantagens O PGBL Ele pode ser Uma alternativa boa De investimento Desde que Você Saiba utilizar Por exemplo Quando você faz Um PGBL Com declaração Completa De imposto de renda Você consegue fazer Uma batida de 12% Sobre o valor do IR Tá? Isso na parte de Na tabela regressiva De dedução do IR Tá bom? Se você faz A declaração simplificada Ou se for A declaração progressiva Você Não tem essa vantagem Na verdade A declaração progressiva Também tem Mas se você Não faz Como eu faço A declaração simplificada Acabo não aproveitando Isso Então Não é uma vantagem E o PGBL Ele Pode ser interessante Se você faz A declaração simplificada Você tem que fazer Um VGBL Por quê? O PGBL Pelo fato De te adiantar Esses 12% De abatimento Do imposto Lá na frente O leão Ele vai te cobrar A receita vai te cobrar Na fase de benefício Que é quando você Vai começar a resgatar O teu plano de previdência Você vai ter que pagar O imposto Só que No PGBL Você vai pagar O imposto de renda Vai ser sobre O montante total De tudo que você aplicou No VGBL Você não tem Esse benefício fiscal Mas O imposto de renda Vai ser somente Sobre o rendimento Então assim Você não tem Adiantado esses 12% Mas lá na frente Você consegue ter de volta Ter o imposto Somente sobre o rendimento Uma das Uma outra vantagem Que tem na parte De previdência É sobre a tributação Se você Por exemplo Quer ficar mais de 10 anos A partir de 10 anos Num plano de previdência Você fizer A tabela regressiva Você vai pagar 10% de imposto Quando você tem Na renda fixa 15% Então assim É um benefício Que pode ser interessante também Mas assim Lembrando que Você tem que ver Caso a caso Às vezes você pode montar Tem uma previdência Ali pagando um pouquinho Analisando A tua situação Financeira Seus objetivos E também Se preparar Para a aposentadoria Com tesouro direto Ou mesmo com ações Que pagam dividendos Com outros investimentos De renda fixa É sempre interessante Você mesclar bastante A tua carteira Acho que é isso Se tiver Tem dúvida Estou à disposição E esse foi O nosso CEO Diretamente para vocês Ao vivo O que é isso? Parece que a gente está Numa raiva Na raiva Na rádio de madrugada Estou falando assim Eu não escuto essas rádios Eu estou dormindo Essa hora Vamos voltar agora Para as perguntinhas Eu vi que vocês estão Mandando umas perguntas Legais De renda variável Só para falar Aqui também Pergunta mais em cima O Thiago Freitas 1.9 Perguntou Vocês já tiveram Uma experiência com a Rico? A Rico é boa Eu gosto muito Da usabilidade Da plataforma da Rico Eu acho muito fácil De mexer Eu A única investimento Que eu tenho na Rico São FIIs Porque não tem Faixa de corretagem Então essa é uma vantagem Imensa É Acho o home broker Delis sensacional É o mais tranquilo De mexer Que eu já vi Falar do gráfico de FI? Tem gráfico de FI Falar do gráfico de FI Como é que vocês Conseguem ver Se o FI Está bom O que é FI? FI é fundo imobiliário Ok? Então o que acontece Na Rico Tem o gráfico De desempenho Desse FI E vocês podem Inserir no gráfico Algumas variáveis Como alguns índices Do mercado Tipo o CDI O Ibovesco A Selic E aí você consegue Ver Pelas linhas Cada um tem Uma corzinha É super simples De enxergar Qual que está melhor Qual que está pior Então vocês conseguem Ver se investir Nesse fundo imobiliário Está valendo mais a pena Do que investir na Selic Ou em algum investimento Até que seja 100% Do CDI No caso Então isso é muito bom Custo de oportunidade E aí está de um jeito Muito simples É só você clicar Ali no índice Embaixo do gráfico Que é tranquilo É, para mim tem que ser Sempre fácil Isso para mim conta muito ponto A usabilidade O aplicativo deles Também é muito fácil De mexer E aí você também E os FIIs Você tem recomendação Do analista deles Que é o Roberto Indec Então Bacana É uma boa O problema da rico É só a renda Que isso aqui é muito caro Assim Não para tesouro Para tesouro Eles têm o mínimo Do mercado Mas o restante A usabilidade Tudo excelente Vamos ir no O que são derivativos Derivativos Quem conhece derivativo Quem opera derivativo Contem aí para a gente Para a gente compartilhar As experiências O que é derivativo Funciona assim É derivativo É uma outra modalidade De investimento Ela é mais arriscada Assim E ela é da renda variável Então o que acontece São operações Que derivam De um ativo Financeiro São operações Que derivam De ações Um exemplo de derivativo Que a gente tem São as opções Que eu gosto bastante Acho super legal É o que acontece É nessas opções Você compra direitos Você compra e vende direitos Então se você fala assim Ah Daqui a um mês Eu quero vender Uma ação Por 10 reais Então você vai lá E compra esse direito De vender a ação Daqui a 10 reais Por que você faria isso? Porque você pode pensar Que daqui a esse tempo Que eu falei A ação vai estar Valendo Mais do que 10 reais Vai estar valendo 15 Mas na verdade Você já tem o direito De vender a 10 Então você consegue lucrar Nesse meio aí Ou então você fala Que vai comprar a ação Por 5 reais E lá na frente A ação está mais cara Então você consegue Comprar por um preço Mais em conta E aí você fica nessa Você vai apostando Alguma coisa ali Você tem alguma ideia Do que vai acontecer Tem sempre que ter Essa previsão Ah eu acho Que vai acontecer Alguma coisa tal O movimento tal A ação sobe A ação cai Então eu vou fazer Isso daqui Isso que é derivativo De opções no caso E ao investir em ações O Natan perguntou Devo declarar apenas Nas datas de imposto Ou devo pagar algo Durante os meses Se as ações Na verdade Tem que pagar a DARF Ele tem que pagar a DARF E tem que anexar no IR Devo declarar Eu não entendi Se a declaração é o IR Mas o IR acabou de passar É o IR O que que acontece Qual que é o nome dele É no final da operação Você teve lucro É Natan 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 Como é que você está Natan Tudo bem O que que acontece Renda variável Vamos pegar aí o seu exemplo Foi de ações o exemplo dele É Ao investir em ações Devo declarar apenas Nas datas de imposto O que que acontece Meu querido Natan Você vai investir em ações Beleza Beleza Pá Ok Aí você compra ação E vende ação O que que aconteceu Você teve lucro Nesse processo aí Se você teve lucro São duas coisas Que podem ter acontecido Na verdade São duas coisas Que podem ter acontecido E quatro cenários diferentes Então vamos lá Se você vendeu E teve lucro Vamos partir do caso do lucro O que que pode ter acontecido Se for no day trade No mesmo dia Você comprou hoje E vendeu hoje E teve lucro hoje Você precisa emitir A DARF Que é o documento Que você vai ter que pagar O imposto de renda E pra day trade É 20% Em cima do seu lucro Não do valor total Do lucro Né O outro caso aí Que eu tenho que falar pra vocês No caso de swing trade Vocês compram hoje E vendem amanhã Depois É daqui um mês Quando vocês realizarem Essa venda E tiverem lucro Vocês vão precisar E emitir a DARF Só que o valor Do imposto de renda Vai ser 15% Em cima desse lucro Agora Vamos pra situação contrária Se vocês tiveram Prejuízo O que que acontece Vocês não vão precisar Pagar a DARF Porque vocês tiveram Prejuízo E a última situação Que pode acontecer aí É ter prejuízo No mês passado Por exemplo E esse mês Terem lucro Então o que que vai acontecer Vocês vão pegar Todo esse prejuízo Que vocês tiveram No mês passado E vão descontar Do lucro desse mês E o que sobrar Ali Vocês pagam Imposto de renda Mas Lembrando Se o prejuízo For superior Ao lucro que vocês Têm esse mês Vocês devem Descontar isso E o que sobra Vocês jogam Pra próxima vez Que vocês tiverem lucro Então esse é um jeito Do investidor Não ficar muito Pra baixo E se desfazer Um pouco Das suas perdas E no final Vocês precisam Sempre pagar Essa DARF Um mês Até um mês Depois que vocês Fizeram essa operação E anexar Todas elas No imposto de renda Não tentem Enganar isso daí Porque vocês serão Pecos A Ana.fig Teve a mesma experiência Aqui Eu acabei de sair De um fundo de ações Cansar de 3 meses De perda Acontece Pior que acontece mesmo A gente tem que ter paciência E pensar no prazo Quando a gente investe E tem que ver o perfil Vocês tem que ver O seu perfil A sua tolerância À perda Vocês tem que dar Uma analisadinha Aí no fundo Alguns fundos vão funcionar Mais aí A longo prazo Tem tudo isso daí É E ela também falou assim Sobre fundos de investimento Quando consta Que o resgate É de D mais de 30 Significa que demora Todo esse tempo Pro valor ser Estar disponível Pra uma nova aplicação Exatamente O que vai demorar Tanto tempo assim Ah é verdade É mesmo Todo esse tempo É pro dinheiro Voltar pra você Então Se você precisa De liquidez É Liquidez D mais 30 Então se você precisa De liquidez Procure fundos Com D mais N né O número de dias Menor E ali no que Dão pra D Tipo D mais um Por exemplo Pra gente Do perfil Solicita hoje E recebe amanhã O perfil de investidor Do app A gente tem No aplicativo Nosso perfil De investidor Então se vocês Não sabem Se vocês são Conservadores Se vocês são Moderados Se vocês são Arrojados Enfim Pra ter esse Autoconhecimento Vão lá no app Façam lá o teste Né Conversam lá Com o Rufino Isso é pra Rufino Tem Lá no site Tem o Rufino Você conversa com o Rufino Tem o Rufino Tem o Rufino Deslocação de ativos Mesmo Assim Você tem que botar Tanto por cento Em renda fixa Tanto por cento Em títulos públicos Tanto por cento Em renda variável A gente vai te sugerir Assim Como montar Sua carteira de investimento E aí Se você quiser mais Né Se quiser saber mais Como montar Sua carteira A gente tem um curso Também De como montar Sua carteira de investimento Super barato também Sim R$49,90 É um curso bem legal E vocês podem tirar Suas dúvidas Né São cursos Que estão divididos Em quatro vídeos A gente disponibiliza ele Pra você aí Eternamente Não tem um período De que você precisa Acabar o seu acesso Aí Nada de pressa Nada de pressa Nada de uma vez só Ai fiquei com dúvida Vou uma vez de novo Assiste 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 Ficou com o Não deixou e-mail Manda pergunta Pro pessoal E-mail de contato Pro pessoal quiser Saber do curso E tal Ah tem um número Vamos lá O número aí É 11 Que é o nosso DDD 9888 2 988 51 Quem tem o número E quiser fazer esse favor De colocar nos comentários A gente fica feliz Ou contato Arroba Rendafixa Ponto Rocks Também É isso aí Esse é o e-mail No caso É duas coisas Pra falar Que a Fê Tava falando É importante Vocês não irem Por achismo Ah eu acho Que eu sou agressivo Eu acho Que eu sou moderado Antes de fazer o teste Eu achava Que eu era agressiva Mas não O meu perfil É moderado E tem gente Que acha que é conservador E na verdade é moderado Então Tipo Saiam do achismo Façam de verdade Esse teste Ah e outra coisa também A sugestão da carteira É uma sugestão Vocês não precisam seguir A risca Tanto ou nosso Ou de bancos Ou de corretoras Vocês precisam seguir O que deixa vocês Confortáveis na hora de investir Tomem suas próprias decisões Só vocês sabem O que é melhor pra vocês Tenham conhecimento Não terceirizem Isso aí Porque é muito importante A gente saber O que que tá acontecendo Com o nosso dinheiro E tomar as nossas decisões Quando boas decisões É uma coisa super legal Mas se precisar de ajuda A gente tá aí Se precisar de ajuda Estamos aí O Claudio Alex Fortunato Falou Rico App Renda Fixa Inter e Nubank Ninguém segura esse povo Gente Excelente Porque tipo assim Ele descreveu Uma corretora Um aplicativo Que te ajuda A escolher os melhores investimentos Um banco digital E uma conta digital Assim Tipo um combo Né De super poderosos Esse cara é bom Super poderosos Das finanças Gostei Aí o Thiago falou É que eu tô começando A investir agora Enfim Tendi cara rica Excelente Muito bom É isso aí Ai caramba Ui O que que tá acontecendo Não sei Se eu clicar aqui vai sair Vai ficar assim mesmo Tá bom Tudo bem Vamos lá É pra baixo Perguntinho É porque eu estou Pensando Essas meninas Sabem muito Ah legal Obrigada Manoel Sabes que eu sou Ó vai contar Contrato Manoel gente Boíssima Vamos lá pra pergunta Cadê as perguntas Vamos mandar perguntinha Gente Vamos lá Vocês estão tímidos Vamos lá Boa tarde Qual o melhor Swing trade Ou day trade Depende muito Depende do que você quer Na bolsa de valores Você quer a loucura Do day trade Você quer comprar e vender ações E ficar o dia inteiro ali no mercado Acompanhando o mercado O que você vai fazer Né Ok Vá pelo day trade Né Mas saiu um estudo aí Da CVM Que a maioria das pessoas Que ficam nessa de day trade Aí ao longo do tempo Elas não tem uma rentabilidade Muito maior Do que as pessoas Que estão aí no swing trade Ou até mesmo na renda fixa Ao longo do tempo Isso porque arriscam demais Né Perdem bastante dinheiro E até recuperar esse capital aí É uma coisa que não dá liga Assim Tipo Não é muito legal Então se vocês querem fazer day trade Estudem bastante Peçam ajudas Comecem a seguir canais Agora a gente tá falando Mais aí de renda variável Eu vi um comentário aí Falando Renda fixa Mas só fala de ações Né A gente vai falar de tudo aqui Tudo que vocês precisarem A gente vai falar E Swing trade Tem uma Uma técnica aí Que era usada por Warren Buffett Se vocês não sabem Ele era simplesmente Ah não Porque ainda tá vivo Ele tá vivo Tá idoso Mas tá vivo Ele é Simplesmente Um dos maiores investidores De todos os tempos Né Ele tem essa técnica aí Que ele usa Do buy and hold Que foi desenvolvida Pelo Benjamin Graham Que era um economista inglês Que consiste no quê? Você compra ações Ao longo de toda a sua vida Ele foi aluno do Benjamin Graham Ele foi aluno Ele foi aluno Ele foi aluno do cara Que criou Que criou esse negócio Então o que acontece? Qual que é essa técnica aí Do buy and hold? Você vai comprar Ao longo da sua vida Ações 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 De empresas Que são boas Que são estruturadas Aí no mercado E que tem expectativas futuras Aí de crescimento E vai recebendo os dividendos Vai reinvestindo os dividendos E vai vivendo Por isso aí Até ficar rico Olha que coisa linda Igual o cara Igual o cara Ah Importante falar também Que a grande parte Da fortuna Deste cara Que foi um dos maiores investidores Que a gente tem De todos os tempos Começou Após os 50 anos Claro que ele era rico antes Né? Porque o cara é bilionário Ele era rico antes Mas a grande parte Da fortuna Ele foi depois dos 50 anos Hoje eu acho que ele tem 80 E eu vou falar É, e o Manuel falou assim Investimento é assim mesmo Uma hora perde Outra ganha Por isso que estou seguindo As dicas dessas duas feras Dos investimentos Oh, que coisa linda Que coisa maravilhosa Aí ele falou Você já leu essa? Encontrei conservador e liquidez Conservador e liquidez diária Na verdade são duas coisas Que não tem muita relação Né? O que que acontece? Conservador Ele é um tipo de perfil Esse perfil Ele tem aversão A perda Ele não quer perder dinheiro Né? Então ele sacrifica Inclusive A possibilidade De ter uma rentabilidade maior Porque ele não quer Ter risco de perder o dinheiro Entendeu? É uma pessoa que fala Ah, beleza Eu vou investir Para ganhar uma taxinha Mas eu não posso perder Esse dinheiro aí Isso é conservador Liquidez diária É a possibilidade Que você tem De resgatar O seu dinheiro Antes da data de vencimento As pessoas Que são no perfil Conservador Elas podem optar Por isso Porque é uma segurança Mais que elas têm Mas é isso Essa é a relação Né? Acho que é isso aí Não sei se é Responde sua dúvida O Bauer Underline Perguntou Banco Inter Deve comprar Infelizmente O Victor Trabalhando com a gente Ele já foi embora Na verdade E o que que aconteceu? O Banco Inter Ele tá crescendo bastante E tal É uma ação Que ela tá Começando a valorizar bem Mas é aquilo É um banco Super bom E tal Se vocês querem Visar e receber Dividendos Eu acredito Que eles possam Dar um lucro legal É uma aposta Mas faz todo sentido Porque o futuro Faz sentido sim Comprar Banco Inter Na verdade Eu compraria Mas acho que é uma ação Que tá um pouquinho cara Talvez tenha outras alternativas Mas vai do perfil Vai do que vocês querem Do que vocês acreditam Vocês tem que ter informações Tem que se basear em informações Nada de achisas Ó, o Renato Paladino falou Manda uma dica fera Para um tiro curto com mil reais Renato, se você só tem esses mil reais Depende, assim Porque se você só tem esses mil reais Pra investir Eu sugeriria alguma coisa com segurança Mas se você tem esses mil reais E vai botar mais Depende muito Do que você vai fazer O que você quer fazer? Você quer transformar eles em três mil? Quatro mil? Você pode fazer umas loucuras Não, mas se você só tem esse dinheiro Pra investir Depende muito Então, se você só tem esse dinheiro Pra investir Você pode ser mais conservador Se você não quiser ser conservador Você pode ir prações Ah, pro risco Ele quer arriscar Ah, pro risco Você já ouviu falar de derivativo? Mas aí é muito É arriscado É arriscado Aí é coração na garganta Coração na garganta Mas se tiver um estudinho legal Ah, inclusive É... Eu fiz um ebook sobre opções Então se vocês não sabem nada aí Sobre derivativo Sobre opções E querem saber A gente acabou Hoje É, ele vai ser lançado Quando ele vai ser lançado? Ainda não Amanhã Caraca, amanhã Ele vai ser lançado amanhã Olha como a gente trabalha pra caramba Aqui nesse lugar O ebook de opções vai ser lançado amanhã Vai ser gratuito E vai ser gratuito Olha, a gente trabalhando de graça Pra você ficar rico Olha que maravilha Eu perco essa oportunidade Ó, mercado fracionário Vale a pena? Vale bastante É uma forma de você começar Só que, gente Se for investir pouquinho Comprar pequenas frações Assim Invista em corretoras que são isentas de tarifa Porque não vale a pena você comprar uma ação de R$10 E eles pagam a taxa de R$10 Também É isso aí Porque eu tinha um visto Em corretoras de taxa Uma corretora bacana aí Que tá isenta de taxa Que eu gosto É a Clear Então a Clear tá isenta de taxa E eu não sei se eles ainda estão cobrando por ordem Mas eu acho que eles não estão mais cobrando por ordem também Então pesquisei isso No próprio site dessas corretoras Que são mais focadas em renda variável Como no caso da Clear Antes de você se cadastrar lá Ou fazer qualquer outra coisa Você já consegue ver o que eles cobram E o que eles deixam de cobrar Isso é muito importante, né? Não é só pegar o dinheiro E ir lá e Vou aplicar nisso daqui E não sei de nada Não sei se cobra Não sei se não cobra Nem sei o que é isso daqui Eu acho que vai me ver Me falaram, né? Me falaram, né? Tem uma coisa boa aqui Me falaram que fundo de ações dá certo Pra quem é conservador Não dá certo Fundo de ação pra quem é conservador Não dá muito certo Ó É o Renato falou Não faço ideia do que seria um derivativo Justamente por isso Que amanhã vai sair um e-book Um e-book de Entrando O nome do e-book Entrando em derivativos Olha que coisa bonita Não ficou chocante, né? Eu achei que ia ficar mais chocante Tchan tchan Agora sim Pronto, agora ficou chocante Quem vai baixar o e-book? Quem vai baixar? Quem vai? E-book de graça De opções Se vocês tiverem dúvidas Sobre opções Ah, tem de lei Tem de lei Eu tô aqui pagando mil Com a mão levantada Eu vim falando Comenta aí qual que é a dúvida Aí não surge nada Mas por quê? Porque tem de lei Ah, gente Eu tive uma ideia Vocês podem deixar Quem tiver interesse No e-book de derivativos Deixa o e-mail aqui Você vai ler, Renato Muito legal Deixa o e-mail aqui Que a gente manda pra vocês Por e-mail Qual é o menos arriscado? Vamos, Ramon É direto a pergunta do Ramon agora? Ou tem outra? Qual é o menos arriscado? Fis ou ações? Olha Depende do quê? O que você quer saber? Oscilação Ou receber o dinheiro de volta? Porque os dois têm o risco Mas eu acredito que Dependendo da sua estratégia Com ações Pra mim Eles são equivalentes Que vão desse Tanto a ação Quanto a cota Vai sofrer Desvalorização do seu preço Ou valorização do seu preço Os dois vão pagar dividendos O fundo imobiliário Vai pagar dividendos mensalmente Mas são centavos por cotas As ações vão pagar dividendos também Mas é um período maiorzinho ali Pode ser de três meses Seis meses Uma vez por ano Mas aí já é mais do que centavos Pode ser, sei lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete reais Como no caso da TRPL4 Que em 17 de dezembro do ano passado Acabou pagando Sete reais e quarenta e quatro centavos De dividendo Por ação Né Essa empresa aí Essa ação é de uma empresa De energia A Transmissão Paulista Não estou recomendando ações Mas se vocês são curiosos Tem um vídeo no nosso canal Falando de dividendos Que eu falo de algumas ações também E como ganhar esses dividendos E o que é dividendos Se você não sabe Então Vídeo lá no canal O canal é Arroba EterrendaPix Não Como que é o canal? O canal é Arroba EterrendaPix Youtube 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 Tá atravessado Não dá pra ver nada Tá atravessado Ah, tá ao contrário Não sei, gente Não deu certo, enfim É nosso canal Se inscrevam lá Então Fica aí o convite Pra vocês conhecerem O nosso canal Tem vídeo Toda semana tem vídeo novo Agora de renda variável também Sim, tem tudo Ah, e as lives Pra quem perguntava Das lives aí na última Se fica disponibilizada Como é que é Quer ver de novo Agora a gente vai subir As lives no Youtube Pra vocês conseguirem Reverem aí Quantas vezes vocês quiserem Gente, ó Tô dando o print aqui Dos e-mails de vocês Pra mandar o e-book amanhã Então Podem botar os e-mails aí Que a gente vai mandar O e-book amanhã, hein Cadê as perguntinhas? Tem mais perguntinha? Melhor banco aqui Melhor banco em relação a quê? Melhor banco que oferece CDB mais rentável? Melhor banco que é menos arriscado? Como é que é? Melhor banco comercial? Melhor banco digital? Tem que falar isso aí Perguntaram do Itaúsa E o Francis já respondeu O Itaúsa sempre é uma boa O Itaúsa é uma boa Tá no top 10 ali De pagadoras de dividendos aí A Itaúsa Pessoa mandando e-mail A Itaúsa A Engie, a MRV, a Taesa São empresas que pagam aí Dividendos O Francis, ele é o controlador O sócio controlador do Itaúsa Sou dono da Itaúsa É brincadeira, gente Que pretensioso Banco digital Qual é o melhor banco digital? Eu gosto do Banco Inter Eu gosto bastante do Banco Inter Quem mais? Tem o Banco Neon Banco Neon Legal Tem o Banco Neon Já que tem produtos A partir de um real É isso aí Produtos a partir de um real É difícil de achar, né gente? Vamos lá Pelo menos em renda fixa Um título de um real A gente costuma achar aí De cem reais ou mil reais, né? Na média Mas um real É... Ó, o Renato falou Meu tiro curto Em ações Rolaria Demais Rolaria Dá pra fazer uma carteira bem legal Com certeza Ou você pode ir na loucura Mas é aquilo, é Você vai ter que fazer um tiro O curso aí, ó Perguntando do curso Renato, aproveitando a sua pergunta Pra saber do curso também Aí você já sabe Como montar carteira É, você já sabe Olha só Só que essa carteira É pra pessoas que querem ter aí Uma reserva de emergência Top Diversificado E também querem ter Uma carteira a longo prazo Não é pra tiro no escuro Esse curso aí Se vocês quiserem Um curso pra tiro no escuro Vocês colocam aí Hashtag Curso tiro no escuro Vai ser o nome do curso Aí a gente faz aí Os tiros no escuro Gosto de atirar também Não podia ter falado isso, né Divertido, gente Só não atirem das pessoas Próxima pergunta Bom, pessoal Olha só Hoje tem vídeo no canal Que não dá pra ler Mas é app Renda fixa Não existe Do papel Não dá E hoje o vídeo É de que, João? O vídeo é do que? O vídeo que saiu hoje O João tá comendo Copinando Ah, como investir em imóveis Sem ser dono de um imóvel Então se você acredita No setor imobiliário Se você quer fazer Investimentos em imóveis Mas você não tem grana Pra comprar um apartamento Uma casa Ou seja Um shopping Fica aí a dica O João tá comendo miojo E fica aí a dica pra vocês Tá legal? O vídeo sai hoje No canal às oito Baixem o aplicativo Renda fixa Se vocês quiserem Falar com a gente Se quiserem saber mais Sobre investimentos Sobre finanças Baixem o aplicativo Vão lá no canal Fale com especialista Tem curso Tem ebook Irmãs Vai sair amanhã ebook A gente não é irmã Ô, 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 ô Vitor Não somos irmãs Vitor perguntaram Do vídeo aqui Você não tava pra defender Vitor Você sabe muito bem Vitor Que a gente não é irmã Enfim Cadê as perguntinhas? Vocês vão parar de perguntar A gente vai encerrar a live Lembrando que as lives No Instagram Só podem ir até uma hora A gente vai ter que encerrar Que já tá com 50 minutos Já tá com 50 Então a gente tem mais 10 minutos Quem quer aproveitar esses 10 minutos Corram O momento é agora De tirar a sua dúvida Já falei Já falei Já falei, Rodrigo Estagiário é sempre atrasado Então quem não segue a gente Lá não é inscrito No nosso canal No YouTube Fica aí a dica Tem vídeo novo O tempo todo Tem ebook Tem vários materiais Tem curso Então gente Rola na gente Que é sucesso Rola na grade Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Só tem dica boa Bom pessoal Vamos ficando por aqui Semana que vem Tem mais A última perguntinha A última pergunta Saideira Última pergunta Vai do escuro Não tira do escuro Quem vai ser Renato aí Renato Você faria os mil reais em ações De uma empresa Não Eu diversificaria Não Não em duas Diversificaria Colocaria esses mil Aí eu faria mais seis empresas Posso falar uma coisa pra você Meu Que Deus Gosto de você Esse negócio de tiro no escuro Aí é legal Se você não precisa do dinheiro Que eu acredito Que seja o seu caso Se você quer começar A fazer tiros mesmo No escuro Existem algumas estratégias Aí com opções Que você pode separar Esses mil reais aí Em opções diferentes Você pode fazer Tipo estratégia Se uma não deu certo Eu vou fazer uma Que é totalmente oposta ali E dependendo Da propensão Que você coloca ali Do percentual de dinheiro Em uma E em outra Que você mais acredita Que vai dar certo Você pode cobrir Aí essa perda da outra E ganhar dinheiro Ganhar um dinheiro legal Porque é derivativo É mais arriscado A rentabilidade é maior Quando dá certo Você é arrojado, Renato? Você é arrojado? Você é moderado? Você é agressivo? Conta pra gente Qual que é o seu perfil? Você sabe ou é achismo? Se você não souber Baixe o aplicativo Teste de perfil Essa semana Eu acho que hoje Sai o resultado do Copom Sobre a Selic Eu acho que hoje Tem reunião do Copom Se eu não me engano E perguntaram aqui do Copom Por isso que eu tô falando, né? Ah, beleza Vamos só terminar Aí o Renato respondeu Conservador Ih, Renato Então esquece a sessão Renato, conservador Que decepção Brincadeira Brincadeira, Renato Mas enfim O que aconteceu? Eu não sei nem se o resultado saiu Então eu tô falando isso Meio que de achismo A gente pode falar Na próxima live A projeção do PIB Tava abaixo do esperado E então tem uma pressão Do mercado Pra Selic baixar Porque estimula a economia Quando a taxa de juros Tá menor Porém Como o Banco Central Não enviou notificação Que a taxa ia cair Provavelmente O provável É que ela se mantenha Na faixa de 6,5 Mas a gente não sabe As próximas Os próximos capítulos Então bom ser economista Nessas lives Dá um gosto terrível Então é isso, gente Pra gente falar também O artigo dessa semana Saiu quando? Aquele artigo lá Sai amanhã? Sai amanhã Tem artigo novo no blog amanhã Artigo novo no blog amanhã Vai falar como que o PIB A taxa de câmbio A taxa de juros A balança comercial O rating do país Como que todas essas coisas aí Como que esses indicadores macroeconômicos Vão afetar diretamente o seu investimento E consequência o seu bolso Então se vocês querem entender aí Como é que funciona isso daí Como é que a economia te afeta Afeta seus investimentos Tá tudo mastigado Falado assim no linguajar simplificado aí No artigo que sai amanhã Tem horário certo de lives? Tem sim Quer dizer Quando a gente não consegue fazer as quartas A gente faz em outros dias Por exemplo, semana passada Tem feriado na quarta E a gente fez na quinta Mas geralmente É quarta Assim Tá ao contrário Eu tô ligada que tá ao contrário Mas é quarta Não dá certo esse papel aí Importante também Coloca no espelho Se ele é o celular também Depois vocês falem pra gente Qual que é o melhor dia E horário pra vocês Porque na nossa última live aí Teve mais gente que conseguiu Assistir Então é importante Propagare Esse conhecimento aí pra vocês Tinha mais pessoas assistindo E acredito que seja o dia e o horário Então vocês podem falar aí Qual que é o melhor pra vocês Não dá pra ler eu sei Ai Vitoriel A gente sabe Eu sei que não dá pra ler A Fernanda insiste nesses papéis Renato, então Quarta que vem Eu vejo você aqui Eu vejo todos vocês aqui Falem com os amigos O prometimento aí É Então olha gente A gente já pode entrar em assuntos Mais avançados Na próxima semana Quem sabe Essa live já foi Já teve mais assuntos avançados Do que nas lives anteriores É verdade A gente falou coisas mais aprofundadas Falou de ações Olha que coisa legal Então gente Acompanhe as lives Pra ir também evoluindo O conhecimento E tudo e aprendendo com a gente De graça Na live é de graça Olha que coisa linda Que coisa maravilha Então tá Então combinado Semana que vem A gente se vê Tá bem? Então é isso Um tchau Um adeus E até a próxima semana Beijos Bons investimentos Pra vocês Não foi Agora foi Tchau Tchau